salve salve gente aqui é o marcelo moreira fazendo mais um feed para nós aí estou entregando currículo ai eu achei esse lugar aqui no meio do mato muito louco hein ai estou entregando currículo e aproveitei para buscar remédio para caral também então para vocês já entrei aqui a pontos agora foi aqui perto agora foi aqui no fio norte aqui mas vai sair feed em pai que está aqui eu e a nossa querida pai que é irmão vamos fazer um feed aí da hora eu acho que mais tarde eu tô um pulinho aqui para fazer um espírito pode vocês acham aí beleza vai colocar da hora mano tirei foto não é para tirar muito da hora demais da hora daqui a pouco encosto com vocês aí vou criar uma park frock daqui a pouco eu tô escondendo tô guardando bateria beleza já corto com vocês 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 Tchau.